Nós temos sentido a necessidade aqui no Brasil das empresas trabalharem com esse tema de cultura organizacional porque nós temos conversado com os nossos clientes e empresas e temos visto que elas têm tido a necessidade, têm querido lidar com esse tema e não há metodologia disponível. Então nós da FranQuality fomos buscar uma metodologia, na realidade é o que nós consideramos o que há de melhor no mundo que é a metodologia do professor Hofstad e trouxemos essa metodologia para o Brasil e estamos fazendo uma série de eventos para divulgar o conceito de cultura organizacional, como lidar com isso, como trabalhar e no bojo disso também, obviamente, divulgar a própria metodologia do Hofstad. Então nós achamos que uma forma bacana, legal, enfim, instrutiva era de fazer um fórum com cases de empresas e convidamos empresas que são algumas das melhores do Brasil para falarem. Então trouxemos casos práticos, trouxemos um pouco de teoria e convidamos uma série de empresas para debaterem sobre, então, na realidade é sobre o caso, o que na realidade a gente chama de organizacional, sobre a cultura das organizações e falar também sobre o que nós chamamos de cultura nacional, ou seja, a diferença, como lidar com questões de nações diferentes, de cultura entre nações. Foram esse o tema do fórum. Legenda Adriana Zanotto